No vídeo de hoje eu vou te passar três frases que toda criança precisa escutar para desenvolver bem a aprendizagem. Seguindo as comemorações do mês da criança, esse vídeo eu preparei pensando nelas. Então eu separei três frases que toda criança precisa ouvir para desenvolver bem a aprendizagem. Vamos saber quais são elas? Frase número um. Parabéns pelo seu esforço. Sim, porque o que a gente costuma dizer? Parabéns, você é muito inteligente. Quando eles fazem uma coisa certa, assim que a gente gosta, a gente diz, parabéns, você é muito inteligente. É importante dizer isso, parabéns, você é muito inteligente. Mas você precisa, a criança precisa ouvir. Parabéns pelo seu esforço. Por quê? Por que eu digo essa frase? Por que é importante dizer essa frase? Porque vai ter momentos que ela pode se deparar com alguma atividade que ela não consiga desenvolver com tanta facilidade. Então é importante que a gente diga parabéns pelo seu esforço juntamente com você é inteligente. Mas não diga somente você é inteligente, diga parabéns pelo seu esforço. Porque quando ela encontrar essa dificuldade, ela vai superar com o esforço. E se a gente só fala assim, você é muito inteligente, aquele momento que ela for encontrar essa dificuldade, pode ser que ela bloqueie e não consiga ultrapassar. Diga, isso é muito difícil pra mim, eu não vou fazer. E daí ela começa a ficar bloqueada ali. Então pra que isso não aconteça, diga parabéns pelo seu esforço. E se a criança tem muita dificuldade, mesmo assim, o esforço pequeno que ela faça, ela merece. Parabéns pelo seu esforço. Ouvir essa frase. Frase número 2. Estou orgulhosa de você. Mesmo que essa criança esteja desenvolvendo pouco. Não tem problema, ela precisa ouvir. Estou orgulhosa de você. Mesmo que você perceba que ela pode mais. Diga, estou orgulhosa de você. Sabe por que é importante a criança ouvir? Porque cada vez que ela ouvir, estou orgulhosa de você, ela vai perceber que te fez feliz. E ela vai querer repetir esse comportamento pra ouvir outra vez. Estou orgulhosa de você. E fazer você se sentir feliz. E ela também. Frase número 3. Eu amo você do jeito que você é. A criança, ela quer ser aceita. Ela quer ser amada. E muitas vezes a gente dá um hiperfoco nos erros que ela está cometendo. Na hora da aprendizagem, no desenvolvimento das atividades. E a gente fica só naquela palavra de correção. Só na correção, na correção. E a criança acaba se sentindo rejeitada. A autoestima dela baixa porque ela não consegue alcançar as expectativas. Ela não se sente bem. Ela percebe a nossa frustração. Então, deixe bem claro que essa é a nossa função. De ensinar. De ensiná-la. Mas que nós amamos essa criança do jeito, do jeitinho que ela é. Assim, ela vai conseguir se sentir mais segura e ir superando as suas dificuldades. Então, a frase número 3 é. Eu amo você do jeito que você é. Essas foram as três frases que eu separei pra vocês. Que eu acho importante as crianças ouvirem. Crianças que estão com dificuldades na aprendizagem. Crianças que precisam elevar a sua autoestima. Toda criança precisa ouvir essas três frases. Muitas outras, né? Mas essas foram frases que eu acho importante que toda criança merece ouvir. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte. Compartilha com quem está precisando desse conteúdo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificações dos vídeos novos. Toda quarta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui nesse canal que fala sobre educação pra vocês. Me segue lá nas redes sociais, Casa do Aprender Profinájida, no Instagram. Que todos os dias tem postagem pra complementar esse conteúdo aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.